Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, que é uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 20h21min. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Meu objetivo nessa live é eu entro ao vivo e eu tiro as dúvidas de todo mundo que está ao vivo ali. A maior quantidade de perguntas, hoje eu não consigo mais responder todas, mas eu respondo a maior quantidade de perguntas possível no tempo que eu tenho. É a grande maioria das perguntas. E essas perguntas, o meu objetivo com isso, é que elas sejam fruto de todo o conteúdo. Diariamente eu divulgo vídeos, posts, poxa, são mais de três vídeos por dia para mostrar todo esse caminho que te leva naturalmente, de forma inevitável, a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas dúvidas surgem no meio do caminho e eu estou aqui nessa live para tirar essas dúvidas. Então se você não participou da última, você pode participar da próxima, anota aí. Então, quarta-feira, 2021, arroba marinovinicius, você pode participar da próxima live. E vamos para a primeira pergunta de hoje. O que significa leilão das ações? Como é que esse negócio funciona? Serve para fundos imobiliários ou não? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tal de leilão. Quando a Bolsa de Valores tem um período de abertura e de fechamento. Como assim tem um período de abertura e de fechamento? Seguinte, para a gente conseguir investir na Bolsa de Valores, seja em ações, seja fundos imobiliários, seja qual for o investimento da Bolsa, a gente tem que respeitar o prazo de operação da Bolsa, que é chamado de pregão. O que é esse tal de pregão? É justamente o período de abertura, que compreende desde a abertura até o fechamento da Bolsa de Valores. Então, diariamente, em dias úteis, a gente consegue investir em ações, fundos imobiliários e assim por diante. E isso vai das 10 horas da manhã, que é a abertura da Bolsa, até as 17, 18 horas. Vai depender se é horário de verão, horário de inverno, se tem horário de verão, se não tem. Mas na maioria do período de tempo é das 10 da manhã às 17 horas, 5 horas da tarde. E aí esse é o pregão. Na abertura desse pregão da Bolsa de Valores, existe o leilão de abertura e no fechamento existe o leilão de fechamento. O que é esse leilão de abertura, esse leilão de fechamento? Basicamente, é como se fosse um leilão de qualquer outra coisa, de qualquer outro bem, um leilão de imóveis, o que for. As pessoas ficam lá, só que é muito mais difícil de você conseguir dar um lance. As pessoas ficam lá dando lances para ver se conseguem, tem algum ganhozinho na Bolsa de Valores. Algum ganhozinho, 1, 2% de rentabilidade naquele dia ali. E na maioria das vezes não consegue absolutamente nada, só perdem tempo, tá? Então da forma como eu invisto, como que eu invisto? Eu invisto com o objetivo de fazer o meu dinheiro trabalhar por mim, não eu trabalhar por ele. Ou seja, o meu objetivo não é encarar a Bolsa de Valores como uma profissão, porque é impossível tratar a Bolsa como uma profissão. Não é uma profissão, não tem como ser uma profissão. Investidor não é uma profissão, investidor é alguém que coloca o seu dinheiro para trabalhar por ele mesmo e o dinheiro, se bem investido, vai acabar gerando mais dinheiro, tá? Então o que eu faço? Eu fujo desses leilões, eu não participo desses leilões, eu não fico tentando pescar um lambarizinho ali. Poxa, o que eu quero é peixe grande e sem eu precisar dedicar tempo para isso. Para eu ganhar dinheiro, eu vou focar no meu trabalho, na minha profissão, que cada um tem a sua. Não na Bolsa de Valores, porque comprovadamente isso não dá resultado quando é tratado como trabalho, tá? Então eu fujo desses leilões. Como que eu faço para fugir desses leilões, seja o leilão de abertura, seja o leilão de fechamento? Eu simplesmente, quando eu vou investir em ações, vou investir em fundos imobiliários, no que for, eu invisto a partir das 15 para as 11, preferencialmente a partir das 11 horas. Tem algumas ações que ficam em leilão, nessa espécie de oferta, né? Para ver se a gente vai conseguir pegar um ganhozinho ali, até um pouco, um horário um pouco mais próximo das 11. Em geral, a maioria fica 15 minutos, que é o prazo do leilão, tá? Das 10h30 até as 10h45, ou das 10h até as 10h15, vai depender do horário que abrir, do período do ano, o horário que abrir a Bolsa de Valores. E o fechamento também vai depender, mas geralmente é nos últimos 15 minutos o leilão de fechamento da Bolsa. Então, de praxe, o que eu faço, tá? Via de regra, eu defino, eu sou um cara que eu gosto muito de simplificar as coisas, né? Como que eu simplifico? Quando eu adoto regras, e eu tenho essas regras, fruto da minha prática e do resultado dessa minha prática. Então, qual regra que eu uso e que você pode usar também? Quem sabe pode te ajudar muito a sair desse negócio da leilão, você não ficar lá empacado, tentando comprar logo uma ação e não ficar pescando ali um lambarizinho. Eu invisto entre as 11h da manhã e as 4h30 da tarde. Se eu investir em qualquer período do ano, entre as 11h da manhã e as 4h30 da tarde, zero estresse. Eu não vou pegar nenhum leilão. Só vou poder vir a pegar algum leilão se alguma ação estiver subindo muito, estiver caindo muito, que daí a Bolsa de Valores pode colocar aquela ação, aquele fundo imobiliário em leilão por conta da alta volatilidade, alta mudança de preço daquele investimento naquele dia, tá? Mas, via de regra, isso não vai acontecer. Vão ser casos pontuais, super específicos, tá? Então, essa regrinha faz com que eu consiga fugir desse leilão. Se eu invisto entre 11h da manhã e 16h, certo? Horário de Brasília, tá? É importante destacar isso, horário de Brasília. Tesouro Selic Simples FIRF. É a mesma coisa que Tesouro Selic Fundo DI Tipo Simples? Ó, o Tesouro Selic Simples FIRF é o nome de um fundo de investimento do tipo DI do tipo simples com taxa zero da administração. É aquele tipo de investimento onde eu tenho a minha reserva de liquidez. Onde eu tenho aquele dinheiro que alguns chamam de fundo de emergência, colchão de emergência, colchão de liquidez, reserva de segurança, vários nomes. Pra mim, o que faz mais sentido é reserva de liquidez, tá? Então, eu invisto onde? Só em um investimento, que é o fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. É nesse investimento que eu deixo o meu dinheiro pra ser a minha reserva. E aí, existem vários disponíveis no mercado. Um deles é esse aqui com o nome Tesouro Selic Simples FIRF, tá? Como investir em ouro e dólar? Por meio de um fundo, na Bolsa de Valores ou em espécie? Essa pergunta aqui, qual é a resposta correta pra essa pergunta? Depende. Cada modo de eu investir em ouro e em dólar vai depender das minhas próprias convicções e do nível de segurança que eu quero ter, né? Por exemplo, teve uma época que eu investia em ouro físico. Eu comprava ouro físico, eu guardava ouro físico. O que é ouro físico? Uma barra de ouro, exatamente. Uma barrinha de ouro, tá? E aí, aquilo começou a me incomodar. Por que eu investi em ouro físico? Deixa eu dar um passo pra trás. Eu investi em ouro físico lá na época, por volta de 2015, fim de 2015, onde eu tinha uma crença muito grande de que a China poderia entrar em crise. Só que desde lá, até hoje, a China não entrou em crise. Se a China entrar em crise, ai meu Deus do céu, aí o buraco vai ser mais embaixo. As quedas vão ser violentas no mundo inteiro. E existe uma possibilidade de ter esse grande colapso por conta da existência de uma crise na China, que tem relação comercial com vários países do mundo. Com o Brasil, muita relação comercial. Então, eu tinha ouro físico com uma medida de proteção extra. Eu, poxa, não quero ter só investimentos virtuais, digamos assim. Eu quero ter um negócio físico também. Porque essa crise, eu sei que é uma das piores crises que pode acontecer na história. Então, eu tinha ouro físico. Só que começou a passar um certo período de tempo. A China começou a reengrenar, começou a crescer de novo, acelerar o crescimento. Na verdade, ela continuava crescendo, mas bem menos. Mas acelerar o crescimento. E aí, eu desisti. Poxa, não quero mais ouro físico. Por quê? O ouro físico, ou o dólar físico em espécie, eu preciso guardar em algum lugar. Para eu guardar em algum lugar, eu preciso ter um cofre. Ou eu preciso pagar um cofre em um banco, né? O Vinícius, um cara muito esperto, muito cuidadoso, o que ele fez uma época já? Ele guardou o ouro físico dentro da tomada. E aí, eu sou um cara que eu tenho uma postura, assim, que eu não compro imóvel físico. Eu não tenho imóvel próprio, eu não tenho casa própria, nem tenho o objetivo de ter. Então, eu alugo. Eu vivo, eu moro em locais por aluguel. Financeiramente, é muito melhor isso, né? Claro que tem outros critérios. Não quero entrar nesse ponto aqui de se vale a pena, se não vale. Financeiramente, não vale a pena comprar imóvel em 99,9% dos casos. Por isso, eu alugo. E aí, eu estava me mudando. Dei um apartamento para uma casa. E eu fui entregar o apartamento e o meu ouro estava dentro da tomada. Ainda bem que deu problema na pintura. Deu problema na pintura, a gente teve uma parte lá que ficou mal pintada, sabe? Na hora da entrega. E a gente teve que refazer, teve que mandar refazer. E que bom que deu errado. Porque eu lembrei que eu tinha o meu ouro dentro da tomada. Só que olha os riscos disso, né? Imagina se dá um curto-circuito e pega fogo. Derrete, meu ouro vai embora. Entende? E aí, é porque eu não queria pagar taxa. Às vezes, as taxas no banco são muito altas. A maioria é muito alta. E eu comprar um cofre, para mim não fazia sentido. Eu comprar um cofre, eu ia ter que chumbar na parede. Só que não era o meu próprio imóvel. Então, sabe? Começou a ficar sem nexo para mim. Então, eu comecei a investir por meio de fundos de investimento. Com uma política adequada, com baixas taxas de administração. Que me desse o resultado que eu espero quando eu invisto em ouro e dólar. Que é lucratividade durante as quedas das ações. De forma que eu consiga estar sempre em alta. De forma que eu consiga lucrar também nas quedas da bolsa. Tem um tipo... Eu preciso analisar a política, o regulamento do fundo. Ele tem que se enquadrar. Ele não pode investir de qualquer jeito, né? Então, eu passei a investir por essa modalidade. Por meio da bolsa, diretamente, eu consigo investir em contratos futuros de ouro. Ou contratos futuros de dólar. E aí, isso me dá mais custo. Isso me demanda mais tempo. Todo dia eu tenho que conferir meu saldo na corretora. Porque entra e sai dinheiro. Tem mais problema, mais enrosco. Trabalho com declaração de imposto de renda. Então, eu prefiro simplificar. E aí, eu invisto... E ainda assim, é mais barato, tá? Investir por meio de bons fundos. Que são fundos cambiais. Ou fundos multimercados com uma estratégia bem específica. Mas, acredite, eu já deixei ouro dentro da tomada. E quase esqueci do meu ouro dentro da tomada. E se pegasse fogo, aí sim. Aí, o cenário é ainda pior. Como invisto no dólar? Tenho que comprar ETF? O que é um ETF? É um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores. Então, você pode pegar e investir em um fundo de investimento por meio do banco. Você pode pegar e investir em um fundo de investimento por meio da corretora. Pode ser direto falando com o atendimento da corretora. Pode ser direto no site, na plataforma da corretora. E existem aqueles fundos de investimento que são negociados direto lá na plataforma da Bolsa de Valores. Que é o chamado Home Broker. Um nomezinho difícil para algo muito simples. É uma plataforma da Bolsa de Valores. Que manda as ordens lá para a Bolsa. Você consegue fazer os investimentos na Bolsa por meio dessa plataforma. Pitch de negociação. Home Broker. São vários nomes para a mesma coisa. Que é algo muito simples. Parece um bicho papão pelo nome, né? E eu vou investir em dólar. Eu posso investir dessas três maneiras. Físico, por meio de um fundo. Ou por meio de contratos futuros na Bolsa. Então, se eu vou investir na Bolsa, é por contratos futuros. Não é por ETF. Aí, eu tenho que selecionar... Se eu quero investir por fundo, eu tenho que selecionar algum fundo. Só que hoje eu não conheço nenhum ETF que tenha estratégia de investimento em dólar. A maioria dos ETFs tem estratégia de investimento em ações americanas. Que aí é outra coisa completamente diferente. Ações americanas e ações americanas. Dólar é dólar. É muito diferente uma coisa da outra. O comportamento disso nas crises é totalmente diferente. O resultado disso é totalmente diferente. Embora as ações americanas, quando a gente investe, a gente sofra uma influência do dólar. Mas são coisas bem diferentes, tá? Eu investi em dólar, não é a mesma coisa que investi em ações americanas. Pelo contrário, bem diferente. Vale a pena eu investir na Bolsa por enquanto? Ou aguardo o seu próximo curso? Ó, eu não tenho um próximo curso. Eu tenho um projeto de vida que se chama Programa Investidor Sempre em Alta. Em alguns períodos do ano, eu abro as inscrições para uma nova turma, tá? Se você está decidido que quer se tornar um investidor sempre em alta, que você quer estar na elite de resultado, daquelas pessoas que aplicam o método investidor sempre em alta, se você quer acompanhamento, se você quer o passo a passo, já decidiu isso, tá? 100% decidido. Se eu fosse você, eu não investiria na Bolsa ainda, tá? Por quê? É muito provável que você vai ter muito retrabalho. Tem muita informação errada na internet, tem muita informação desencontrada na internet. Então, se você quer se tornar um investidor, uma investidora sempre em alta, vai entrar no meu programa de acompanhamento. Daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, eu aguardaria. Porque senão você vai ter o trabalho de investir agora, tá? Depois vai ter que remodelar todos os seus investimentos, vai ter que vender o que você comprou, vai ter que comprar outras coisas, porque você vai ver que provavelmente o que você aprendeu tem muita coisa errada aí dentro. Tem muita coisa que não faz sentido, que é vendida com outros objetivos por trás, como verdade, tem muita gente na internet falando muito sem saber as coisas. Não é um negócio profundo que você tenha lógica que dá resultado. Então, eu aguardaria se eu estivesse no teu lugar, tá? Não investirei agora, focaria em continuar me acompanhando, continuar vendo os posts, os vídeos, as lives, participando. Você vai pegando o jeito e quando a gente abrir a inscrição para a próxima turma, faça uma inscrição no primeiro dia para garantir a tua vaga, tá? E vai ser um prazer te receber na nossa família, viu, Rodmar? E é bem natural isso, tá, gente? Quem já investe e entra no programa, a maioria das vezes a pessoa tem que fazer uma remodelagem completa dos seus investimentos. Claro que isso é uma vez só e é justamente para ter resultado, para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, né? Então, assim, é um trabalho que não é em vão, é um trabalho que precisa ser feito. Só que depois que remodela uma vez, tá tranquilo. Agora, se eu não comecei a investir ainda, começo para depois mudar ou espero? Espero e já ajo certo. Tenho 50 mil reais, onde posso investir? Já tenho reserva de emergência e não tenho dívidas. Você pode investir agora onde você quiser, tá? Agora, onde que o investidor sempre em alta, onde que uma investidora sempre em alta investe? Em cinco investimentos, certo? Que fazem parte da Magar. O que é a Magar? A Magar, o M da Magar, vem de máquina. O que é essa máquina? Quando a gente está investindo, a gente injeta uma matéria-prima em uma máquina, que se chama dinheiro, e o processo que essa máquina faz gera mais dinheiro. Então, essa máquina, essa nossa combinação de investimentos, é o que faz a gente ter resultado. É a Magar que faz, é a metodologia passo a passo que faz com que a gente consiga ter resultado. E com base nessa metodologia testada e validada no longo prazo, a gente investe em cinco tipos de investimentos. Seriam nesses cinco que eu iria investir. Mas a pergunta foi da mesma pessoa que disse que vai entrar na próxima turma do programa. Então, no seu lugar, eu aguardaria, tá? Para você ter certeza de todo o passo a passo a seguir, quais ações investir, como diversificar, em quantas, quanto dinheiro em cada uma, quais setores, quais os tamanhos das empresas, fundos imobiliários, dólar, ouro, títulos públicos, você consegue montar a sua própria Magar. Mas com 50 mil reais, com a partir de 2 mil reais, gente, já tem como montar a carteira completa do investidor sempre alta. Com a partir de 2 mil reais, já é possível. Então, se eu tenho 50 mil, se eu tenho 100 mil, se eu tenho 500 mil, se eu tenho 1 milhão, se eu tenho 2 milhões, se eu tenho 5 milhões, é o mesmo processo. A partir de 2 mil é a mesma coisa que eu aplico. Porque investimento não se trata de número absoluto. Investimento se trata de percentual. Quanto por cento do meu dinheiro eu invisto em cada lugar? Ah, eu vou investir 600 mil, vou investir 2 mil? Não importa. Quanto por cento eu vou colocar em cada lugar? Fruto disso, eu vou ter o meu resultado. Então, no teu lugar, eu aguardaria, tá? Mas você pode investir em absolutamente todos os investimentos que fazem parte do método. Qual a melhor aquisição em fundos imobiliários para o investidor conservador? Vamos lá. Fundos imobiliários, na minha visão, para quem é mais conservador, busca maior previsibilidade. Em qualquer tipo de investimento. O conservadorismo não significa baixa rentabilidade. Tem uma distorção muito grande aqui. A gente acha que quanto mais arrojado a gente for, quanto mais a gente investir de forma arriscada, mais rentabilidade a gente vai ter. Negativo. Isso é um grande mito do mercado financeiro. É um mito usado pelas instituições para dizer você precisa se arriscar, só que você não consegue sozinho. Você precisa de um especialista, de um profissional te indicando, te dando recomendação de investimento. Deixa teu dinheiro aqui com a gente, que a gente é gestor desse fundo de investimento, e aí a gente toca por você. Sendo que, na verdade, esse é um discurso muito usado, só que na prática é diferente. Vou te dar dois exemplos claros. Se uma pessoa, ela investe, por exemplo, se ela investiu no último ciclo de mercado, ou seja, no momento de alta para as ações, e depois no momento de queda para as ações, num ciclo completo, no momento de alta, seguindo no momento de queda, uma pessoa investiu só em ações nesse período. O que aconteceu? Ela teve uma volatilidade, uma mudança de preço muito grande nos seus investimentos. Ora estava positivo, ora estava negativo, tinha uma volatilidade muito grande, o risco era maior, ela estava se arriscando mais. Só que tinha uma outra pessoa, que ao invés de investir tudo em ações, ela investiu metade em ações e metade em dólar. Ela nem pensou, ela não teve o trabalho de conectar dois neurônios para pensar em selecionar as ações, em quanto por cento ela investia em cada lugar. Ela pegou e investiu metade do seu dinheiro em ações, metade em dólar. Ela esteve sempre em alta durante esse processo, e só fazendo isso já teve uma rentabilidade 50% maior que a das ações. Só fazendo isso. Gente, dá para ser um cone e ter um resultado melhor do que investindo somente em ações. Claro que se eu quero ter um resultado um pouquinho melhor, eu posso fazer isso e deu, minha vida é resolvida. Se eu quero estar no topo e ter resultados muito melhores, aí existem outras técnicas que vão alavancar, até duplicar a sua rentabilidade com muita tranquilidade, comparado se você investe só em ações de dólar. E quando eu invisto em ações de dólar, eu estou sempre em alta no meio do caminho, certo? Quando eu invisto só em... Ou seja, tem um risco menor. Quando eu invisto só em ações, eu tenho um chacoalhar muito grande nesse processo. Outro exemplo que a gente consegue comprovar isso na prática. Se uma pessoa investiu em ações no ano de 2000, e segurou esse investimento até hoje, essa pessoa teve mais ou menos 700% de rentabilidade. Mais ou menos 700% de rentabilidade. E quando a gente olha aquilo ali, a gente pensa, caraca, que baita rentabilidade. 700%, né? Périto de 20 anos aí. Só que, na verdade, se a gente olhar quanto uma pessoa que tivesse ido lá e investido num dos três tipos de títulos públicos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, por exemplo, se ela tivesse feito só isso, não investiu na Bolsa, não investiu em renda variável, não investiu em ações, investiu em renda fixa, no tipo de investimento conservador mais seguro que existe. Que é eu investir em títulos públicos do governo. E ela escolheu o Tesouro IPCA+. Em 2000, até 2002, ainda não dava pra gente investir diretamente. Mas vamos fazer essa comparação de 2002 pra cá. Vai ser válido da mesma forma. Os dados mostram isso. Uma pessoa investindo nesse tipo de título teria uma rentabilidade bem maior do que uma pessoa que investiu em ações. Ou seja, eu investindo da forma certa na renda fixa, eu já consigo uma rentabilidade maior do que a rentabilidade média das ações. Eu não preciso nem ir pra renda variável pra ter um resultado melhor. Ações e dólar já vai melhorar. O método inteiro, aí vai melhorar absurdamente o resultado. Então, tem níveis. Cadê isso? Eu posso investir só em ações, eu posso investir no Tesouro IPCA+, que no longo prazo comprova que rende mais, por causa da alta inflação que a gente tem no Brasil. Eu posso investir em ações e dólar e eu posso estar bem acima implementando o método completo usando todas as técnicas. Então, não acredite que se arriscar mais vai fazer você ter mais resultado. Alguém conservador é alguém que quer mais previsibilidade de resultado, certo? E, nos casos tanto de fundos imobiliários quanto de ações, uma pessoa que se considera mais conservadora, ela vai focar em setores específicos. Por exemplo, ela vai focar em investir em ações de empresas que atuam em setores mais previsíveis. Vou dar um exemplo. No caso de ações, eu estou amplificando, a pergunta aqui é sobre fundo imobiliário, mas eu estou amplificando para tentar aumentar esse aprendizado aqui, tá? Uma pessoa vai lá, ela tem duas opções, ou ela investe, por exemplo, numa ação no setor de shopping centers e outra ação no setor de energia elétrica. Qual que é mais previsível? Se vier, por exemplo, um momento de crise na economia, o que as pessoas deixam de fazer? Elas deixam de ir tanto ao shopping ou elas deixam de pagar a conta de energia? Elas deixam de ir ao shopping. Então, eu pego os setores mais previsíveis. No caso de fundos imobiliários, o que acontece? Se eu me considero mais conservador e quero investir em fundos imobiliários, eu vou selecionar fundos imobiliários de setores mais previsíveis. Vou dar um exemplo. Eu posso investir em fundos imobiliários do setor de turismo, tá? Que vai pegar, por exemplo, pousadas, por exemplo, hotéis, né? Então, todo esse setor, principalmente o setor hoteleiro, né? Ou eu posso pegar e investir em galpões logísticos. O que são galpões logísticos? De uma forma, trazendo do financeiro para o português, galpões logísticos são galpões que servem para depósito das empresas, depósito de estoque. Pensa comigo, num momento de crise na economia, as pessoas viajam menos. Então, o setor hoteleiro é impactado. Fica mais vago aqueles apartamentos, aqueles flats, aqueles o que for. No setor de galpões logísticos, seja um período de crise, seja um período de crescimento da economia, a empresa precisa estocar material, precisa estocar mercadoria. Então, aquele contrato ali, ele é muito mais previsível do que, por exemplo, o setor hoteleiro. Então, se eu tenho um perfil mais conservador, a principal coisa, dá para fazer várias outras coisas, dá para mudar a relação que eu tenho de ações com ações, o quanto eu invisto em fundo imobiliário, o quanto eu invisto em ações, o quanto eu invisto em renda fixa, em renda variável, dá para mudar bastante coisa. A forma de selecionar os investimentos, mas um ponto que eu destaco é principalmente eu focar em setores mais resilientes, mais previsíveis, em setores mais do tipo reloginho, onde eu tenha uma previsibilidade de rendimento. E a principal coisa a fazer é justamente isso, eu focar no setor. O restante eu posso ajustar ainda mais, mas a principal coisa seria eu olhar para o setor. Tenho dinheiro parado em previdência, do tipo VGBL. Parei de contribuir, devo sacar esse valor? Eu sacaria, tá? Eu, na época em que eu não sabia direito investir, eu também já tive uma previdência do tipo VGBL. E aí, eu, quando eu vi que aquilo não rendia nada, quando eu vi que aquilo não me dava benefício real, o que eu fiz? Resgatei aquele valor. É muito mais custoso, muito mais custoso eu manter o meu dinheiro investido lá, que está rendendo uma mixaria, do que eu resgatar, pagar imposto de renda sobre o lucro que eu já tive com essa previdência, e pegar e investir direito essa quantidade de dinheiro que eu tenho, porque aquilo, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, vai conseguir se multiplicar muitas vezes mais, bem mais rápido, eu consigo pagar aquele imposto de renda que eu tive que pagar na hora de resgatar a previdência, e ter mais resultado do que eu teria lá. Então, com o passar do tempo, se você tem por objetivo investir por mais 5, 10 anos ou mais, eu resgataria, sem dúvida alguma, tá? Porque é comprovado, até lancei um vídeo nos últimos tempos nas redes sociais como um todo, que eu mostro ali porque que é natural e esperado que nós, pessoas físicas, a gente consiga ter uma rentabilidade maior do que se investisse em fundos de investimento. E se a gente pegar as previdências privadas, que tem mais dinheiro no Brasil, a gente vê que elas perdem, algumas perdem para a poupança e rentabilidade. Mas a maioria delas, 9 em cada 10 das que tem mais dinheiro, perdem para o Tesouro Selic, o tipo de título público mais conservador que existe, o investimento mais conservador que existe no país. Elas perdem. Então, por conta de vários fatores, né? Então, eu com certeza resgataria, tá? Só tem que ver o teu horizonte de investimento, tá? Se o teu horizonte de investimento é por pelo menos mais 5, 10 anos, com certeza faz sentido. Para quem quer atingir a sua liberdade financeira, sua independência financeira, o teu investimento é eterno, então não se preocupe em relação a isso. Mas eu resgatei, na época eu resgatei com prejuízo, e não me arrependo. Se eu não tivesse resgatado, ia ser uma âncora lá, que estava me puxando, eu tentando ter resultado, eu tentando correr, tentando aumentar meu patrimônio, e tinha aquela âncora lá me puxando. Próxima pergunta. IVVB11 é uma boa forma de dolarizar os investimentos? O que é o IVVB11? IVVB11 é um ETF, expliquei agora há pouco o que é isso, é um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores. E esse IVVB11, ele replica a rentabilidade média das 500 maiores ações americanas. As ações que fazem parte do S&P 500, o índice S&P 500. Aqui no Brasil a gente tem vários índices, tá? O principal deles é o índice Bovespa. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento, em algum lugar, sobre o índice Bovespa. O que ele é na prática? É um termômetro. É um termômetro das ações. Quando as ações sobem, o índice Bovespa sobe. Quando as ações caem, o índice Bovespa cai. Ele tem uma certa pontuação. E nos Estados Unidos existem vários índices, um deles é o S&P 500, que engloba as 500 maiores empresas americanas. E aí eu investi no IVVB11, eu estou investindo em ações americanas. Eu, dessa forma, se eu investir nisso, eu vou dolarizar os meus investimentos. Eu vou dolarizar a minha carteira em uma certa medida. O que é esse verbo, Vinícius, dolarizar? Eu vou ter alguma interferência do dólar, mas é uma interferência indireta. Quando eu invisto em uma ação americana, eu dependo da operação daquele negócio, da lucro ou não, isso vai determinar para onde vai o preço daquela ação. Eu dependo da economia americana, se está indo bem ou se está indo mal, isso vai influenciar no lucro da empresa, e isso define o preço da ação. E eu dependo da cotação do dólar, e isso vai influenciar, vai me dizer se eu tenho lucro ou prejuízo com essa ação. Então, quando eu invisto em ações americanas, em IVVB11, no que for, seja diretamente lá, ou indiretamente, por meio do IVVB11, por meio de um BDR, que é outra forma, de investir em ações americanas, eu estou me expondo ao dólar. Mas eu não estou investindo em dólar. Se o teu objetivo é lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, para sim, ter uma maior rentabilidade no longo prazo, porque você não perde dinheiro, não é o melhor caminho. O melhor caminho é investir em dólar. Ações americanas são ações americanas, dólar é dólar. Então, é uma forma de dolarizar? É. É uma boa forma para eu conseguir estar sempre em alta? Não. Aí não. Como que as corretoras se beneficiam se elas não cobram taxa de corretagem? As corretoras, elas ganham dinheiro, como que elas se beneficiam, se elas não cobram taxa de corretagem? O que é taxa de corretagem? Taxa de corretagem é uma taxa que a corretora cobra, algumas cobram, outras não, na hora que a gente vai investir em ações. Então, se toda vez que eu for comprar ou vender uma ação, a corretora pode me cobrar essa taxa de corretagem. E aí, se ela não cobra, como que ela ganha dinheiro? Se ela não cobra essa taxa? Simples. Existe uma coisa que as corretoras fazem. Por que a corretora, ela estimula o trade, geralmente? Ela estimula a especulação. Porque quando você especula, quando você faz trade, você usa outras ferramentas pagas da corretora de valores. Ou são plataformas pagas que têm mensalidades, ou você faz algumas estratégias de alavancagem, que você paga uma taxa para a corretora para conseguir fazer essa alavancagem, depende do certo nível, de qual é a operação. e também a corretora, quando você faz trade, especula, você sempre deixa dinheiro na conta da corretora. E aí, você pega uma parte desse dinheiro, aposta, na especulação, na loucura, vai lá, apostou, e aí, você deixa aquele saldo na conta. Esse saldo está na conta da corretora. A corretora, ela pode aplicar esse valor em um investimento que tem uma altíssima liquidez, ou seja, que ela pode resgatar rapidamente para você fazer o saque, para você conseguir resgatar o teu dinheiro da corretora. E aí, ela ganha com todo esse volume de dinheiro que não está investido por você, mas está investido por ela. E ela ganha rentabilidade sobre todo esse patrimônio que está disponível em conta dos clientes. Então, tem essas várias fontes, né? É por isso que as corretoras incentivam tanto os investidores a serem especuladores, a fazerem trade, a usar o gráfico, a especularem ao invés de investirem, porque assim elas ganham mais dinheiro. Por meio da plataforma, as mensalidades, financiamentos, alavancagens, várias estratégias especulativas e também no saldo que você deixa disponível na conta corrente, eles conseguem investir com um grande volume, tiram um grande dinheiro, um grande valor e aí eles tiram uma parte do seu lucro vindo daí. É assim que as corretoras ganham dinheiro mesmo sendo taxa zero. Por isso que é raro você ver uma corretora que não estimula o trade, a especulação, os gráficos, porque isso tiraria boa parte da receita dela. Outra pergunta aqui, mesmo sabendo que não existe regra, qual o percentual mínimo de ouro para uma carteira? Depende. Na verdade, a sua resposta já está na pergunta, porque realmente não tem regra. Existem relações. A depender do quanto eu tenho investido em ações, eu preciso investir em antiações. E uma das antiações é o próprio ouro. Agora, depende também de como que eu seleciono essas ações. Que critério eu uso para a seleção? Como que eu diversifico? Em quantas ações eu estou investindo? Quais os tamanhos dessas empresas? Em quais setores elas estão inseridas? Tudo isso vai interferir na volatilidade dos meus investimentos. Tudo isso vai interferir no quanto varia. E a depender do quanto varia as ações eu preciso ter a compensação das antiações. Então, assim, não existe uma regra. Não existe um mínimo. Quanto que você tem investido em renda fixa e renda variável? Isso também vai determinar. Então, a gente consegue tendo uma linha clara de análise. Assim eu seleciono isso, assim eu seleciono aquilo, assim eu seleciono aquilo. Assim eu diversifico isso, assim eu diversifico aquilo, assim eu diversifico aquilo. Assim eu combino isso, assim eu combino aquilo, assim eu combino isso. Aí eu consigo encaixar as peças. Sabe, onde até esse mesmo exemplo eu usei, mas pra mim é algo muito claro, assim. Sabe quando você pega um pote, você foi lá, fez um almoço e sobrou comida. E aí você vai guardar essa comida na geladeira. Você pegou um pote, você foi lá, um pote de plástico, não pode ser devido, você foi lá, pegou o pote de plástico e aí você colocou a comida dentro e aí você foi fechar. E aí, como que você sabe que o negócio está fechado? Quando você escuta o último clack, você vai lá, encaixa e quando você aperta, dá o clack, aí está fechado. Quando você tem o passo a passo justamente para selecionar cada investimento, para diversificar, aí você vai saber quanto deveria investir em cada coisa, em cada lugar. Aí você tem o clack. se você não tem, não segue essa linha de raciocínio clara, aí você vai chutar um valor, aí você não tem o clack. Você vai estar aberto a ter um resultado positivo, negativo, bom ou ruim, porque você não seguiu toda a estratégia, tudo passo a passo. Então, vai depender do restante, nada é absoluto. Tudo vai depender do restante, porque o que nos faz estar sempre em alta é a combinação, é o método, é a sequência, não é, é como se fosse uma música. Quando você pensa numa música, o que faz uma música ser boa de se escutar, ser gostosa, assim, de ouvir? Não é o dó, não é o ré na sétima, não é o si menor, é a combinação dos acordes. Isso é o que faz o resultado ser harmonioso, isso é o que faz uma música boa ou uma música ruim, falando sobre a parte instrumental. Não é um acorde, é a sequência, é a melodia em si, enfim, é a combinação daquilo ali. Então, não é uma coisa só, não tem como separar isso, né? Se eu tentar tocar uma música só com dó maior, dó maior, dó maior, dó maior, não faz sentido. Eu preciso ter a combinação para aquilo realmente funcionar. Próxima pergunta, Vinícius, qual antiação posso comprar junto com as ações? Dólar cheio, mini dólar e ouro? Eu não uso contratos futuros na bolsa, tá? Não uso dólar cheio, mini dólar, contrato cheio, mini contrato, nada disso. Eu invisto em dólar, tá? E ouro. Então, dólar e ouro são essas antiações. Por que é que todos dizem que a Selic aumentando prejudica os fundos imobiliários? É verdade? Não, não é verdade. Apenas diminui a atratividade do fundo imobiliário. Com a taxa Selic subindo, a nossa taxa básica de juros, o que acontece? Os investimentos de renda fixa acabam rendendo mais. Como os investimentos de renda fixa acabam rendendo mais, os mais conservadores, pensa no seguinte, poxa, digamos que eu tenha a mesma rentabilidade investindo num fundo imobiliário, que é um investimento de renda variável, é um investimento na bolsa, tem oscilação. Eu tenho a mesma rentabilidade aqui investindo em investimento em renda fixa. A maioria das pessoas, elas correm para a renda fixa. E aí, por quê? Porque está rendendo a mesma coisa e as pessoas não sabem investir em fundo imobiliário. Muitas vezes elas não sabem investir, muitas vezes elas não têm o mínimo saco de pensar no seu futuro. E elas querem, ah, pega e vou botar o dinheiro aqui mesmo. E aí elas vão lá e correm para a renda fixa. Por quê? Porque a diferença, o diferencial de rentabilidade entre uma coisa e outra está menor, porque a taxa selic está subindo. Agora, e sim, em momentos em que a taxa selic está subindo, o preço dos fundos imobiliários cai. Só que, imagina o seguinte, imagina que os fundos imobiliários, eles começam a cair de preço agora. Só que ao mesmo tempo que eles estão com o preço caindo, eles continuam distribuindo a mesma quantidade de rendimento mensal. Se, se, um fundo imobiliário continua distribuindo a mesma coisa e o preço dele cai um pouco, se abre uma janela de oportunidade maravilhosa aqui para eu investir. E a maioria das pessoas foge quando deveriam estar comprando. É por isso que tanta gente perde dinheiro na bolsa e não ganha. As pessoas fazem o oposto do que deveriam fazer. num momento, num momento em que o fundo imobiliário está distribuindo a mesma quantidade de rendimento mensal, o mesmo aluguel e o preço da cota do fundo imobiliário cai, eu tenho uma maior rentabilidade desse fundo imobiliário. Então, quando o preço cai, eu tenho que estar comprando, não tenho que estar vendendo. Quando o taxe está subindo, às vezes, os fundos imobiliários começam a cair. Se a gente olha em longos períodos de tempos, isso acontece. Só que agora a gente não sabe até onde vai a taxa selic. A taxa selic pode subir muito, pode subir pouco, pode subir depois e começar a cair de novo por causa da inflação. Tem toda uma ligação na economia. A grande verdade é que a gente não sabe prever o futuro. A maioria das pessoas não sabe lidar com a incerteza sobre o futuro. Então, elas fazem o que todo mundo faz. A maioria das pessoas agem igual um rebanho. Elas são as ovelhinhas do rebanho. Todo mundo agora diz que agora é a hora ruim para investir em fundo imobiliário. aí todo mundo começa a vender, o preço cai, você vende justamente quando o preço está caindo. Aí depois a taxa se ele cai e você vai lá e agora é a hora de investir no fundo imobiliário. Aí o preço já está subindo, você compra caro. Aí você vende barato, compra caro. Vende barato, compra caro. Como é que você vai ganhar dinheiro assim? Se você vende barato, compra caro. Você tem que fazer o contrário. Então, toda vez que o fundo imobiliário cair, se ele estiver distribuindo a mesma quantidade de rendimento, a rentabilidade, tem um indicador que se chama dividend yield. Esse indicador, ele vai aumentar. E ele vai superar a renda fixa de novo. E aí se abre uma boa janela da oportunidade para investir. Se cair mais um pouco, fica melhor ainda. eu só tenho que ter paciência. Porque eu posso me desesperar se eu não estou preparado que o preço está caindo. Está tudo bem. Várias pessoas vão se desesperar. Meu Deus, tem uma ação caindo, tem um fundo imobiliário caindo. As pessoas se desesperam. Uma, elas não têm a mentalidade preparada. Duas, elas não sabem que está sempre em alta. Por isso que elas se apavoram. Sempre que cai, eu preciso comprar. E sempre que sobe, eu não posso ser o bobalhão que pensa assim, meu Deus, está subindo, estou ficando para trás, vou lá comprar. Quando está subindo, já é hora de estar vendendo. Quando está caindo, é hora de estar comprando. É o contrário do que a gente pensa. Então, a taxa Selic não prejudica os fundos imobiliários. Ela tira um pouco da atratividade dos fundos imobiliários por conta dessa diferença de rentabilidade ser menor. Agora, agora, quando o preço dos fundos imobiliários cai, melhora o investimento em fundos imobiliários ao invés de piorar. Porque agora eu tenho a oportunidade de aportar mais dinheiro em algo que está rendendo mais. Aí, esse diferencial de juros que estava menor, ele volta a se expandir. E volta a se expandir. Então, assim, quando que é a hora de investir em um fundo imobiliário? É sempre. Se eu sei selecionar, se eu sei onde eu estou colocando o meu dinheiro, é sempre. Não tenha essa dúvida. Agora é hora, depois não é hora? Sempre é hora. é só eu saber selecionar, eu ver essa diferenciação da rentabilidade da renda fixa com os fundos imobiliários e eu aportar onde tem essa diferenciação e vai valer a pena para mim. Então, não prejudica. Não é verdade. Isso é falatório que se você seguir, você vai estar agindo como uma ovelha no rebanho. Subscrições são vantajosas? Como se habilitar? A corretora nos informa quando existe? Sempre que tiver uma subscrição, o que é uma subscrição? Uma subscrição é um aumento de capital ou uma ação, uma empresa que tem ações na bolsa, ela vai vender uma outra parte dela na bolsa, ela tem uma parte que já está vendida, ela vai vender uma outra parte da empresa, aí ela vai fazer justamente um aumento de capital, vai aumentar o capital vendido na bolsa ou um fundo imobiliário vai pegar e fazer uma chamada para conseguir arrecadar mais dinheiro para comprar mais imóveis. Essas duas coisas podem acontecer. sempre que eu já tiver ações ou cotas de fundos imobiliários dessa ação ou desse fundo imobiliário eu vou ter um direito de subscrição que é uma vantagem para eu comprar novas ações, comprar novos fundos imobiliários, novas cotas de fundos imobiliários e aí essa vantagem é financeira, geralmente eu consigo fazer a compra por um preço inferior ao quanto está sendo negociado na bolsa e eu consigo já de imediato ter uma rentabilidade a mais ali. então a depender quando que vai ser vantajosa quando eu quiser aumentar a minha exposição naquela ação aumentar a minha exposição naquele fundo imobiliário tá e se eu não quero aumentar eu posso vender esse meu direito de subscrição e colocar esse lucro no bolso, tá? Então subscrição é vantajosa depende de como está a estruturação dos seus investimentos se faz sentido você investir mais ali ou se você já tem o alvo o quanto você tinha colocado de meta investir naquele investimento se já bateu no alvo não tem que comprar mais aí você pode vender esse direito de subscrição e colocar esse lucro extra no bolso. A BTG cobra taxa só por abrir uma conta ou só se fizer um investimento? Todas as corretoras cobram taxa só se eu fizer um investimento, tá? Antigamente tinha algo chamado taxa de custódia talvez tenha uma ou outra corretora perdida por aí que ainda cobra isso antes de você abrir conta e investir por meio de uma corretora faz o seguinte entra lá no site da corretora tem uma aba que é preços e custos preços, custos custos operacionais alguma coisa assim mas quando você entra no site da corretora tem que ter ali aparecendo na tela inicial um campo pra isso uma aba pra isso pra você saber os preços e custos a taxa de custódia antigamente era bem tradicional você tinha que pagar 10, 15, 20, 30, 40 50 reais pra todo mês pra conseguir investir por meio daquela corretora hoje não tem mais isso hoje tem uma guerra de preços muito grande e todas vêm baixando tudo isso e faz anos já que essa taxa de corretagem não é mais cobrada então você só vai pagar se fizer um investimento quando fizer e além disso e além disso a depender do investimento porque tem alguns investimentos que são taxa zero o que acontece se uma empresa que abriu bolsa aqui abre lá fora ou seja abriu capital na bolsa na nossa bolsa que também abre capital em outra bolsa de valores não acontece nada não acontece nada por quê? olha só imagina o seguinte imagina que eu tenho uma empresa e aí eu vendo essa empresa pra Renatinha eu vendi 10% da minha empresa pra Renatinha tá? e eu peguei e investi e aí beleza eu vendi 90% da minha ou 10% da Renatinha só que passou um certo período de tempo e eu decidi que eu vou vender mais 5% da empresa e aí eu ofereci pro Corrêa Corrêa quer comprar 5% da minha empresa? e ele disse ó top quero comprar 5% da tua empresa e aí beleza show de bola vendi pros dois depois eu quero vender pro Cris eu disse ó Cris quer comprar quero vender 15% da minha empresa ele pode comprar tem 3 sócios mais eu 4 sócios naquela empresa uma empresa abrir capital na bolsa de valores é exatamente o mesmo processo exatamente a mesma coisa ela vendeu algumas ações uma parte da empresa pra investidores por meio da nossa bolsa de valores aqui no Brasil e ela decidiu vender uma outra parte para investidores por meio de uma outra bolsa de valores num outro país lá fora acredito que você esteja falando dos Estados Unidos que é o mercado onde geralmente as empresas brasileiras também podem abrir capital então não tem problema nenhum só vai ter mais investidores mais sócios o patrimônio vai estar dividido da mesma forma só que vai estar pra pessoas diferentes a empresa ela decidiu vender tanto na nossa bolsa de valores pra investidores aqui quanto em outra bolsa de valores qualquer pra investidores lá nessa outra localidade existe algum valor mínimo pra investir por mês não existe valor mínimo pra investir por mês é o valor que você pode você determina tá não tem nenhuma necessidade de um valor específico e aí a depender do que você acumular você vai poder comprar uma quantidade de coisas mas não tem o valor mínimo porque cada investimento ele tem por exemplo eu comprar uma ação depende da ação mas tem ações com 10 20, 30 reais que eu consigo investir fundos imobiliários vai ser mais ou menos 100 reais o preço da cota da menor parte de um fundo imobiliário se eu for pensar dólar, ouro eu posso investir hoje por exemplo em ouro com 10 reais com dólar a partir de 100 reais eu consigo fazer um novo aporte títulos públicos com 30 reais eu consigo fazer um novo aporte então assim não existe um valor mínimo e até porque se você implementar o método você vai estar já recebendo rendimento mensal dos fundos imobiliários você consegue juntar com aporte então assim esse não é um problema nem sabia que era possível vender o direito de subscrição como que você faz isso quando você adquire o direito de subscrição quando você tem esse quando vai acontecer a subscrição você recebe esse direito e aí esse direito ele vai aparecer lá na corretora pra você e você pode vender então ele vai ter o código 12 13 vai depender do tipo de ação que você tem vai depender do fundo imobiliário mas vai aparecer um código diferente tá que aí vai ter uma numeração diferente cada ação tem um código termina com 3 ou 4 geralmente e aí vai aparecer lá pra você um com outro número com outro código que aí vai depender do tipo de ação fundos imobiliários ah tinha um lá por exemplo me visto no HGLG11 vai aparecer pra mim lá HGLG12 como um investimento que eu tenho só que eu não comprei aquilo eu ganhei eu recebi então é só eu vender aquele direito ali aquele ativo certo gente se você gostou desse vídeo se te ajudou se gerou clareza pra você do processo que naturalmente aos poucos vai te levar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim aperta nesse botão tá porque assim as redes sociais divulgam esse vídeo pra mais pessoas e você me ajuda eu conseguir ajudar mais gente e se você conhece outras pessoas que podem ser ajudadas por esse vídeo aqui compartilha direto com elas mandem grupos no WhatsApp pra pessoas que você sabe que querem investir na bolsa da forma certa manda só não deixe essa mensagem morrer aqui tá bom te vejo na próxima quarta 2021 no meu Instagram arroba marinovinicius arroba marinovinicius grande abraço e até mais tchau tchau